E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sério, resolvi comprar aquela pomada assim que tipo, todo mundo da internet fala muito, mas muito, muito bem. Já estou usando ó, um mês, deixa eu virar pro lado de cá pra vocês não descobrirem já de cara que pomada que é. E vou falar pra vocês que ela está recheada de vitamina A. Roda a vinheta! Gente, vocês tem noção de quanto a vitamina A é maravilhosa pro rosto? Sério, ela super hidrata o rosto e ó, além de hidratar o rosto, ela ajuda muito na produção de fibras de colágeno no rosto. Meu Deus, qualquer coisa que traz colágeno pro rosto, pro corpo, qualquer coisa, eu estou... Essa, essa mesmo, isso mesmo. Vou falar pra vocês qual é a pomada, que é a pomada que todo mundo fala na internet, que todo mundo ama e que realmente eu testei ela. Estou testando ela mais ou menos um mês e estou ó, 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 a prova é dérima. É essa daqui, gente, a Efeberne. Dá pra ver aí? Sério, gente, essa pomada, ela é hidratante, antisséptico e é um protetor de pele. A primeira vez que eu passei ela, eu achei bem estranho porque ela é bem grossinha. Deixa eu passar, ó, tá até sujinho aqui, tá, gente? Não der bola pra minha unha porque minha unha tá caindo, a quarentena tá fogo, a situação abriu um pedacinho ali. Mas vocês não têm noção de como realmente ela é grossa, tá? A textura dela é bem grossinha, ela fica bem assim no rosto mesmo, bem branquinha. É difícil sair ela, tem um cheirinho agradável, sim. E o custo dela é mais ou menos 30 reais. Deixa eu mostrar pra vocês os benefícios, tá aqui no celular os benefícios dessa pomada maravilhosa, tá? A Efeberne Creme, ele é um creme hidratante, com certeza hidrata muito. Quando chega de manhã eu tô com a pele bem hidratada, tá? E protetor com propriedades antissépticas. A sua formulação possui muita vitamina A, que auxilia na recuperação da pele, como eu falei pra vocês, ela recupera e hidrata também a pele, né? Aumentando a produção de fibras e colágenos e proteínas. Meu Deus, quero que mais, né, gente? Ela também é usada em processos que necessitam recuperação do tecido, pós-depilação, queimaduras de primeiro grau, assaduras, piercings, tatuagem. Tem gente que também utiliza ela na acne. Então se você fez a barba, por exemplo, depois que você faz a barba, vai lá e passa ela. Passa a noite ela, que essa pomadinha vai super melhorar a tua pele. Gente, eu sei que, como é que é a depilação, né? Meu Deus, quando eu depilo lá embaixo, só Jesus na causa. Eu tenho que hidratar bastante, porque o negócio, o bagulho coça, irrita e dói muito demais. Então imagina o homem que tem que ficar depilando direto a barba. Então vai lá, compra essa pomadinha aqui, porque sério, gente, eu não ia vir e recomendar pra vocês se eu não tivesse gostado dela, tá? Efederme. Eu já tinha ouvido falar muito na internet dela, mas aí eu não tenho vários cremes, a gente fica se amarrando, eu gosto muito do hipoglose no rosto, amo, tá? E vários olhos que eu vou misturando. Mas aí um dia eu fui lá, 30 conto, eu pensei, tá, tá, vou comprar, tá? Deixa eu ver quantas gramas ela tem, que eu não falei pra vocês, 55 gramas. Ela é bem pesadinha, tá? Como eu falei, mas rende muito. Olha só, eu tô usando ela há um mês, praticamente toda noite pra mim ver o resultado. Acho que fechou bastante meus poros. E pra mim a principal função dessa pomada foi a hidratação da pele. Gente, eu tô amando, ela tá super hidratando o meu rosto. Eu só passo no rosto ela, tá? Por isso que ela tá bem cheinha ainda, ó. Ela tá meio amassadinha, mas eu tô usando ela já há um mês, toda noite. Eu passo no rosto a noite ela e vou dormir com ela desse jeito. De manhã eu acordo, nem lavo, nem nada. Estou lá com a pele hidratada, radiante. Pelezinha de neném, não é pelezinha de 40 anos, não. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha que sobrar um dinheirinho. Vai na farmácia, tá aberta a farmácia agora na quarentena. Compra que eu tenho certeza que você vai deixar um comentário aqui me agradecendo. Porque eu já deixei um comentário agradecendo no vídeo que eu vi essa pomada maravilhosa. Beijo, beijo, beijo. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no meu canal que eu vou ficar muito feliz e muito agradecida.